A consultoria Celeris divulgou nesta sexta-feira o seu terceiro acompanhamento de safra 2016-2017 do Brasil e não trouxe novidades em relação ao que espera para a produção brasileira de algodão na comparação com os relatórios que ela apresentou previamente. A consultoria estima que a área de cultivo de algodão no Brasil seja a seguinte, veja só, 1 milhão e 10 mil hectares, o que se for confirmada será 4% superior em relação à área que o Brasil destinou à cultura do algodão na temporada 2015-2016. Essa projeção da Celeris está acima do que estima a Conab, que acredita em uma área plantada menor que 900 mil hectares. No que diz respeito à produtividade das lavouras, ambas as entidades, a Celeris e a Conab, elas concordam que deve haver uma melhora no rendimento médio dessas lavouras plantadas com algodão, que deve render, é claro, uma produção maior. Na expectativa da consultoria Celeris, a produção brasileira de algodão na safra 2016-2017 deve ficar em 2 milhões e 430 mil toneladas, falando em caroço de algodão, e já algodão em pluma deve totalizar 1 milhão e 570 mil toneladas. Ambas estas culturas, o caroço de algodão e a pluma do algodão, os produtos separados, devem apontar alta de 13% sobre o que o Brasil produziu na última safra. Em relação aos preços de mercado, a consultoria Celeris estima que os valores praticados para o algodão aqui no Brasil, devem se manter firmes, até pelo menos a entrada da safra baiana da fibra. No mercado internacional, os valores também devem ficar sustentados em função de uma produção global menor do que a demanda e também de estoques internacionais bem mais baixos dos vistos nas últimas safras. Os estoques, por exemplo, do início dessa safra 2016-2017 estão 20% mais baixos em relação ao que se tinha duas safras atrás. Para a gente ter uma ideia, as cotações do algodão na Bolsa de Nova Iorque já subiram 20% em apenas meio ano. Vamos lá.